Obrigado, obrigado. Deus, seu Deusinho. Ora bem, vocês, vocês, entrem para aí. Vá, vão, 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 vão. Não podem! Vocês não podem ser bichos, menino. O quê? Ah, tu não nos falaste de matar gafanhotos, meu. Enganaste-os. E, oh, estás a brincar? Sabem o que isso é? Isso, meus caros, é publicidade muito enganosa. Como se atreve? O senhor é o único charlatão nesta história. Usa a sua perícia de caçador de talentos para caçar nas almas esfomeadas de artistas sem sorte. Ora para a space, senhor. Esperem! Não, 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 esperem! Não podem ir assim, tenho de ajudar-me. Eu peço pouco tempo, eu arranjo um plano. Vale a dizer-lhes tudo. Não posso, eles não podem saber a verdade. É que a verdade é muito má. Eu vou ficar marcado por esta porcaria para o resto da minha vida. Os netos dos meus netos vão passear na rua e as pessoas vão dizer Olhem, eles são o prolo do Flick, o falhado! Ah, sim, pronto, está bem, vão. Sim, está bem, vão. Mas vocês podiam só fazer-me um favor, a investir. Podiam esborrachar-me. Isso é que era bom, porque quando eles descobrirem, matam-me de certeza. Flick! Hã? Eu acho que o que está a fazer nesta reunião. Flick! Ah, princesa Atta! Mas que linda surpresa! Mas afinal, o que é que se passa aqui? Gostava imenso de falar com esses tais guerreiros. Não pode, porque estão mesmo a meio de um confidencial falatório e não podem ser perturbados agora. Não é? Com a sua permissão, dá-me licença, se os importa já venham. Espera, espera, peço-vos que fiquem! Não percebe nada disto! O que é que se passa? Flick? Flick? Eu já sabia! Espera, espera! Não, 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 não! Não! Rápido, não aguenta! Não, 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 não! Não vão! Desesperam! A sério, não se nota! Vai lá! Eu também acho! Mãe, o Flick anda a tramar alguma